Olá pessoal, vamos começar nossa série de Minecraft de sobrevivência. Eu sou The Feather, meu nome verdadeiro é Daniel, e a gente vai começar uma série de sobrevivência. E esse será o primeiro vídeo de Minecraft do meu canal, espero que gostem. Bem, existe mais ou menos um padrão de como começar. Eu gosto, primeiramente, de coletar madeira e vidro. Ó, quer dizer, é, o vidro, mas eu tento preferencialmente pegar areia primeiro. Porque, pra ter uma casa já com janelas. Ai! Ei, racionalidade aqui. Bem, eu pretendo procurar um lugar com árvores. Espero que eu ache. Eu vou ir andando, porque pra minha fome não crescer. Não, vou pegar lã aqui. Vem cá, vem cá. Morre! Eu tenho que, eu quero conseguir três lãs, pra mim, poder fazer uma cama de uma vez. Ali tem mais ovelhas que eu vi. Ah, e sim, eu vou mostrar a minha skin. De uma vez. Vou mostrar a minha skin, pra vocês já terem conhecimento. Essa é a minha skin. Essa é a minha skin, um creeper de terno. Eu gosto de chamar ela de um empresário. Como podemos... E, mas continuamos aqui. Como podemos ver, tem ovelhas aqui. Muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Então, eu vou tentar pegar... Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui. Fica quieta, caramba. Vem cá. Nossa, esses bichos custam morrer. Pronto, já temos aqui. Agora vamos procurar árvores. Ali eu já vi árvores. Bastante árvores. Parece que o Minecraft gerou um mundo bom. Com montanhas e tudo mais. Ali eu tô vendo árvores. Árvores. Se eu só quebrar aqui mais... Pegar mais areia aqui. Também vou pegar... Madeira. Jogar um pouco em terceira pessoa. É, chega. Aí, cinco. Cinco madeiras. Seis. Eu pretendo pegar umas 14 madeiras. Esses primeiros episódios vão ser mais assim... O começo mesmo. Só uma exploração. Tô pensando em instalar o ReminiMap. Pra... Que eu não vivo ser esse plugin. Eu amo esse... Ok, plugin não. Eu amo esse mod. ReminiMap. É, 17. Tá bom. Vamos aqui... Vamos processar a madeira. Segurando o shift. Já vai mais rápido. Fazer uma craft table. Também vou tentar fazer... É... Palitos. Uns 24. Tá ótimo. E... Vamos colocar aqui no chão. Colocar assim. Fazer uma picareta. Fazer três. Fazer uma espada. Que... Ah, a picareta a gente usa mais. Não. E mais... E só mais um... Uma... Uma pá e mais nada. Agora vamos procurar uma parede. Porque eu... Eu prefiro fazer casas em parede. Acho que eu vou pegar mais madeira. Eu devia ter feito um machado. Mas agora deixa. Vou começar a juntar comida de uma vez. Pegando a espada aqui. E aqui tem galinhas. Opa, tem outra ali. Outra galinha. Vem cá galinha. Nossa, tá matando com golpe. Isso é normal? Não sabe... Não lembrava quantos golpes que precisava. Opa, deu erro. Calma, voltou. Pronto. Vamos pra cá. Vamos. Temos que correr, né? Opa. Que tanto de coisa é essa na frente? Sai da frente. Parece ser um mundo de ilhas. E eu espero conseguir achar... Mais galinhas. Mais comida pra mim. Mais galinha. Galinha. Opa. Deu uma travada. Desculpa. Eu quero achar um lugar. Eu acho que aqui... Ah, vou fazer minha casa aqui mesmo. Cadê a minha pá? Deixa eu colocar do jeito que eu gosto aqui as coisas. Picareta aqui. E aqui a espada. Vamos fazer aqui mesmo a casa. É a primeira casa. Talvez no próximo episódio já esteja com uma mais bem feitinha. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Cadê a terra? Meu Deus. Eu tenho muita sorte. Vamos, vamos, vamos. Aê. Então, não vou cavar pra lá mais. Vou tentar achar carvão aqui também. Ah, não. Ali tem... Não, ali tem água. Não mexe ali. Bem, eu vou pegar minha craft table e colocar aqui. E fazer uma picareta de madeira. Por enquanto eu não vou fazer mais nada. Na verdade eu irei sim. Eu vou fazer uma pá. Duas, pra ser mais exato. Porque pá a gente usa muito. Pronto. Deixa eu ver se eu lembro como faz vidro. Eu lembro, se eu não me engano é assim. Ah, não. A gente tem que cozinhar. Tem que cozinhar a areia. Cozinhar entre aspas, né. E quebrou, então pegar a outra. A pá de pedra quebra um pouco mais rápido. Isso é bom. Um pouco não. Bem mais rápido. E parece que já está ficando de noite. E parece que eu não vou conseguir achar carvão. Ah, não. De novo não. Não. Nem. Tampou. Vou pegar a picareta de pedra e começar a cavar pra baixo aqui. Eu espero que eu consiga achar carvão, mas... Ah, e sim. Esqueci aqui, ó. Vou fazer uma porta pra me proteger dos zumbis. Ah, e só registrando. Eu estou jogando no modo normal. Aqui, 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 aqui. Aí temos a porta. A porta eu vou colocar aqui no lugar da lama. Vou fazer uma cama também pra mim. Pra mim. E... Se eu não me engano, é assim, a cama. Com... Madeira embaixo. Exatamente assim que faz a cama. Vou colocar minha cama aqui. Eu sei que minha casa está um pouco feia. Mas... Acho que já está bom, assim. Deixa eu tampar aqui. Ah, e também... Esqueci. Tentar fazer mais algumas coisas como... Dois baús. Eu acho o baú iria mandar uma coisa importante também. Um... Dois... Colocar eles aqui. Eu sei que esse episódio deve estar meio ruim. Se a qualidade do vídeo também estiver ruim, vocês me falam, por favor. Vou colocar aqui. E aqui. E também... Vou fazer... Também não. Também vou fazer um pedregulho. Não. Um fogão. Se eu não conseguir achar carvão... Eu acho que eu tenho outra tática aqui, ó. Pera aí. Vou colocar aqui. Não. Aqui. Isso. Cadê minha madeira? Está aqui. Opa. Não. De novo. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa madeira. Deixa eu ver se eu consigo fazer carvão vegetal. Enquanto isso, eu vou coletar mais... Coletar mais madeira. Tem madeira aqui atrás, viu? Tem bastante madeira pra mim. Porque eu lembro, não sei se tinha isso antigamente, mas... Se você não conseguir achar carvão, você faz pelo modo de... Você faz pelo modo de... Você faz pelo... Pelo modo de... Da madeira, que é o carvão vegetal. Deixa eu ver... Deixa eu ver se formou carvão vegetal. Sim, aqui está carvão vegetal. Eu vou fazer mais aqui. Fazer mais carvão. Pegar aqui e fazer tochas. Aqui, aqui e aqui. Ah não, é só um, né? Isso. Fiz oito tochas. Agora eu vou espalhar elas pela casa. Pra quando ficar de noite não ficar escuro. Se bem que quando ficar a noite eu vou dormir, né? Pronto. Aqui. 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 Aqui é a minha mina. Então eu vou... Eu vou tentar organizá-la. Assim. Aí. Pronto. Bem... Não está tão organizado assim, mas... Acho que já sei. Enquanto isso eu vou procurar por minas e cavernas. Procurar por metal. Tomara que eu ache metal. Não, vou fazer diferente. Vou fazer outra coisa. Deixa eu ver se o carvão vegetal... Sim, o carvão vegetal está aqui. Eu vou esperar já ir preparando o frango e guardando coisas no baú. Terra, terra. Guardar tudo. Na próxima parte eu pego tudo. Só vou deixar o frango. Vou deixar aqui cozinhando. Bem, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem pela próxima parte. E Daniel... Daniel...